Música Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana Pedro do Papacapim na área Rapaziada, pense na polêmica que aconteceu aqui em Recife, Pernambuco no torneio Cobrap No caso na roda de trinca-ferro Rapaziada, o passarinho acabou fugindo da gaiola Quase ir embora E o passarinho que é muito famoso no Brasil Um sete cinco E esse passarinho rapaziada, hein? Não vou nem falar para vocês Muito caro E se vai embora E aí, rapaziada? Parabéns a todo mundo que deu uma força para recuperar o passarinho Não teve polêmica, né rapaziada? A gente fala polêmica só para chamar a atenção de vocês aqui, seguidor Mas é o seguinte Parabéns ao amigo que emprestou a gaiola Para o parceiro botar novamente lá ele no torneio E o passarinho ser campeão com 235 cantos Que passarinho é esse, rapaziada? É um fenômeno Pode ter certeza que é um dos melhores que já vi pessoalmente, viu? Eu vi o passarinho pessoalmente E canta demais Parabéns ao proprietário Mesmo o passarinho indo embora O passarinho dá um show Lembrando aqui Parabéns ao parceiro aí Que emprestou a gaiola Para o amigo colocar novamente O trinca-ferro lá no torneio Porque ele veio de muito longe O cara não podia perder um evento daquele, né rapaziada? E mesmo assim o trinca-ferro foi um fenômeno Vou colocar no vídeo para você ver aí o proprietário recebendo o troféu Rapaz, eu vou te dizer, viu? Que trinca-ferro, eu vi pessoalmente É um fenômeno Foi uma fatalidade ter acontecido isso Pode ter certeza que é muito raro acontecer um negócio desse Pelo menos eu nunca vi acontecer É a primeira vez, né rapaziada? De um passarinho ir embora assim Acontece, né rapaziada? Infelizmente A gente está na vida para viver E para ver as coisas acontecerem Não é isso? Mas mesmo assim o trinca-ferro chegou lá Representou Vou colocar o vídeo dele aqui para vocês verem Ele solto A galera comemorando Depois que pegou o trinca-ferro O proprietário ficou feliz A galera ali Abraçou o homem ali com carinho imenso, rapaziada Porque é uma família Elogiou demais A rapaziada Que organizou o torneio E como eu falei É uma fatalidade Mas vamos colocar o vídeo Não teve polêmica A gente coloca assim no YouTube Que é para a rapaziada ver o que aconteceu Não importa o que aconteça, né rapaziada? A gente tem que colocar aqui no canal Pedro do Papa Capim Para a galera ver E deixa aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo Rapaziada, lembrando A Associação AOPE É uma das melhores do Brasil Não é puxando o saco não É porque eu participo Eu vejo que a rapaziada batalha muito Para organizar um evento grande Então merece a gente elogiar Né rapaziada? Porque para organizar um evento daquele Com mais de 300 coleiros Não sei quantos trincaferros lá Eu não lembro a quantidade Mas curió Bicudo Canaro da Terra Azulão Rapaziada É brincadeira não Lembrando É um dos torneios maiores do Brasil E rapaziada O mais Vamos se dizer assim Que o brasileiro É louco para vir Para participar E eu tenho orgulho De morar aqui em Recife E estar participando Do evento desse Né rapaziada? Lembrando Conheci pessoalmente O coleiro John Jones Rapaziada É fora do comum É um fenômeno Vou deixar o vídeo rolando aí Muito obrigado a todo mundo Que é inscrito no canal Pedro do Papa Capim Que Deus abençoe cada um Vamos que vamos Pedro do Papa Capim na área Me segue lá no Instagram Arroba Pedro do Papa Capim Já se inscreve aqui Nesse canal Da gente Nesse linkzinho vermelho Clique em cima Se inscreve E vem fazer parte da família Beleza? Tamo junto Falou É nóis Caralho É paledo Eu Tinha que ser aqui Né Olha lá É É 31 lá Olha pai bicho É um 75 aqui Olha aí ó Bota a gaiola Bota assim ó meu irmão Olha aí Agora eu vou pegar o meu irmão Agora eu vou pegar o meu irmão É pra mim É pra mim É pra mim Vai pra mim Caralho É pra mim Caralho Caralho É paledo Não, 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 é essa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não